Bom dia pessoal que curtem o canal Cultura em Ação Então gente, nesse documentário nós vamos mostrar aqui Um lugar que está desativado chamado Poço do Beco Você que mora em outro estado, que é de Inuma Você deve lembrar, você deve ter banhado muito aqui Nesse ponto turístico que infelizmente acabou, está desativado devido ao secar Vem comigo, vamos lá, vamos mostrar aqui esse lugar Aqui é uma terra de brejos, um brejo pode folgar, dá umas garças, dá umas umas garças lá É um lugar belíssimo Então gente, esse lugar, essa piscina Era onde fazia antigamente o tratamento da água Só que está desativado Hoje o poço que leva água para Inuma é um poço tubular E esse lugar é um lugar de muita lembrança Nos traz lembrança ao voltar aqui Porque nós quando criança, constantemente estávamos aqui nesse lugar pescando Banhando aqui Nós vamos dar uma volta e vamos mostrar outra piscina do outro lado Música 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 Nosso objetivo de estar mostrando aqui o poço do Beck Só para a gente estar matando a saudade De quando a gente banhava Quando a gente vinha para cá Curtia o domingo Essa BR Era lotada de caminhão para banhar Eles paravam para tomar banho Porque era um lugar muito bonito E o poço do Beck Esse poço foi furado nos anos 80 E passou por uma média de 20 anos Derramando água E ele chegou a secar Então vem comigo Vamos mostrar aqui a outra piscina Aqui O outro lado Irmãos Esse brejo lá, carnaldeiras, aqui quando criança nós pescávamos aqui, passava o dia pescando aqui, com os colegas, banhando, e a sensação de voltar aqui, traz muita saudade, pessoal agora nós vamos mostrar ali o barreiro, ver como é que está, o barreiro é que antes nós banhávamos, os meninos do tempo, banhava no período do inverno, e era muito bom o lazer, vamos lá mostrar como é que está hoje, vem comigo, então pessoal, veja como é que o barreiro aqui do Poço do Bec, o local que a gente banhava, olha a situação que está. O mato já tomou de conta, aí não é mais como antes, e aqui era o barreiro que a gente banhava, os meninos da época, os adolescentes, nós passava aqui a manhã inteira banhando na tarde, e aqui era, o volume de gente era muito grande, nesse lugar, aí chamava atenção aqui a água, o barreiro chamava muita atenção das pessoas, então era assim, nós passávamos alguns dias banhando aqui, mas o mato tomou de conta já, só para você lembrar, a gente está recordando aqui do barreiro do Poço do Bec, é que marcou nossa infância, marcou a nossa juventude, aqui nesse local, chamado Poço do Bec, da cidade de Nhuma, aqui nós estamos na proximidade da BR-316, cidade de Nhuma, Poço do Bec. Aqui é mais uma piscina, que foi construída no período que foi fundada no Poço do Bec. A piscina, hoje está desativada, tem um ditado que diz que tudo na vida se acaba, né? Então, enquanto durou o Poço do Bec, o ponto turístico foi muito bom, e você que está morando em São Paulo, Rio de Janeiro, você deve lembrar, se você já banhou aqui nesse lugar, se você lembra, aqui do Poço do Bec, quando criança, você pode comentar logo aí embaixo, deixe seu like, assine o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, e é muito bom ter você amigo, como inscrito no nosso canal, nossos agradecimentos, Cultura em Ação agradece a todos, e compartilham, e curtem, e assinam o nosso canal. Nós finalizamos esse vídeo com esse documentário aqui, no Poço do Bec, um lugar que foi um dos pontos turísticos, de no dia de domingo a gente está banhando, está passeando, e hoje a gente está vindo contar aqui esse documentário, mostrar para você recordar. Um abraço para você! Um abraço para você! Um abraço para você! Um abraço para você!